Vai lá comigo! Para aí! Vapo! Vai volando gostosinho pra mim Todo chapado já voando fininho Lutspilado vai sentar, gostosinho Sentar com força, tentar num macete Filope, nossa pele, se atravessa Parecia tempestada, dando raio do bluetooth Parecia tempestada apresenta, dando raio do bluetooth Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronzinha de feitinho, vai por mim, não tá safada, é fronzinha de feitinho Olha por mim, não tá safada, vai, tipo a doide, vai se tornar vai, vai vai, vai se tornar vai Soca, 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 soca com amor, eles fazem paradigma, soca, 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 soca do amor Soca com carinho, soca com amor E no beat, eles me lamborguei, me fizem, e sonha, ele falou, que falou, que falou, que dá pra hora Então, vai rolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, já volei o fininho E o espelhado vai sentar gostoso, sentar com força até que não, não vai ser difícil, não tá pra ela É, o trem vai lá assim Parecia tempestade dando raio do boto, parecia tempestade dando raio do boto Soca com carinho, soca com amor Ela fez fronze de feitinho, olha por mim, não tá safada, fronze de feitinho, olha por mim, não tá safada Vai, dinavada, vai se torna, dinavada, vai se torna, sai, vai Toca, soca, 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 soca o amor E sóLE para o time, mas eu toca, soca, 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 soca com amor Soca com carinho, soca com amor Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.